Olá, buenas noites, bueníssimas noites a todos, a todas. Como é que vocês estão? Estou tranquilo? Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco de interpretação de texto, em espanhol a gente chama de interpretación de texto e vocabulário. O vocabulário no texto, o vocabulário à parte, é uma aula que não traz gramática, não contempla gramática. A gente vai se agarrar aqui com interpretação, tá? Vamos ver o que a gente tem. Pronto, a gente começa pela parte de vocabulário, né? Aparece aqui a palavra léxico. Quando a gente fala léxico, a gente está querendo se referir a vocabulário. Especificamente, a gente vai falar de lugares turísticos e comerciais, né? Você vai fazer uma viagem, precisa fazer uma viagem. Então, está aqui um vocabulário específico, que trata sobre lugares turísticos, como o próprio enunciado aqui no quadrinho diz, ó. Lugares turísticos e comerciales. É um quadrinho com duas colunas, né? Detalhe. Para facilitar a vida, eu trouxe aqui a tradução daquilo que foi muito diferente do português. Aquelas palavras que estão sem tradução, é porque elas têm o mesmo significado da língua portuguesa, tá? Então, para esclarecer, não fica dúvida. Você sabe que sempre você pode depois, no canal, no site do canal Educação, no YouTube do canal Educação, e conferir a aula, rever a aula, fazer uma pausa, né? Às vezes a gente não consegue anotar durante a aula, faz um print, confere depois. Mas vamos conferir, então, lugares turísticos e comerciales. A gente tem aqui, ó, bar ou tasca. Você pode chamar de bar ou pode chamar de tasca. O que está de vermelho, repito para vocês, é a tradução para o português. É como chama em espanhol bar, chama bar, como no português. Mas você pode ouvir ou encontrar um texto, alguma coisa do tipo, chamando de tasca. Restaurante, por que não está escrito de vermelho ao lado de restaurante? Porque tem o mesmo significado do português. A gente chama de restaurante. Muda a pronúncia, né? Restaurante. A gente aprendeu que a vogal é, é sempre e. Então, restaurante. Embora se escreva da mesma maneira, a pronúncia é diferente. Então, para quem repete junto, ou de maneira, né, mentalmente, ou arrisca, ou espanhol, restaurante. Pasteleria. Olha que interessante. Essa palavra, pasteleria, de alguma forma, de alguma forma não, é uma falsa cognata. Porque a gente vê aqui, ó, pasteleria, aí fica achando que é um lugar para vender pastel. E não é. Pastel, em espanhol, pastel, né, é torta, torta doce. Portanto, é uma confeitaria. Quando fala pasteleria, confeitaria. Está ali a tradução, de vermelho, para o português. Café. Em espanhol, café, você vê aqui que escreve igual ao português. É a mesma escrita do português. Deixa eu ver se essa cor fica mais bacana de marcar. É a mesma coisa, né? É a mesma palavra em português. Tem o mesmo significado do português. Muda a pronúncia. Que em espanhol, eles acentuam para marcar a sílaba tônica. Portanto, não vai mudar... Não vai mudar, não. Muda a pronúncia. O acento em espanhol não serve... Porque é acentuado, né? O acento não serve para fechar nem abrir som de vogal. O acento serve para marcar a sílaba tônica. Então, aqui a gente lê café. É como chama em espanhol lanchonete. Vamos a um café. Então, está lhe chamando para um lugar que a gente chamaria aqui em português de lanchonete. A beber um café. Vamos a um café, beber um café. Ou seja, um café não é um lugar que vai vender somente café. Vai vender um lanche, né? Uma lanchonete. Centro comercial. Que é shopping. Shopping é uma palavra do inglês. Em espanhol, eles usam a palavra centro comercial. Alguns lugares usam a palavra shopping, já que ela é uma palavra do inglês. E também serve. Farmácia ou botica. Farmácia ou botica significa farmácia. Tem essas duas palavras, né? Farmácia, botica. Em português, essa palavra também existe, ó. Botica. É uma palavra... Eu não vou dizer antiga, né? Porque às vezes, enfim, me dói dizer, ah, é uma palavra antiga, enfim. Né? Mas já se chamou, né? Farmácia aqui no Brasil de botica. Muda a pronúncia, né? Farmácia ou botica. Panaderia. Panaderia. Esta palavra tem aqui um acento. Panaderia. É como chama em espanhol, padaria, tá? Panaderia. Esse eria. Vocês vão ver outras palavras com essa terminação, né? Quer dizer venda, comercialização de pão. Que em espanhol, pão. Deixa eu trocar a cor da caneta para não parecer que... Né? Chama assim, ó. Pan. Então, boi a la panaderia para comprar pan. Com N no final. Né? Pan. Floreria ou floristeria é onde se vende flores. Tem duas palavras. Floreria, floristeria. Peluqueria. Quem corta cabelo, quem cuida de cabelo em espanhol é peluqueiro. Então, peluqueria, cabeleireiro. Seguindo a nossa lista, iglesia. Achei uma palavra diferente, né? Iglesia. De repente dava para associar. Mas é como chama em espanhol igreja. Iglesia. E é o nome do cantor. Não sei se vocês sacam. O Julio Iglesias, o Henrique Iglesias. É a mesma palavra. Né? Que significa igreja. Ó. Iglesia. Tem um i aqui. Iglesia. Tá? Pelas dúvidas. I. Iglesia. Hotel. Como no português. Mesmo significado. Por isso não tem tradição. A pronúncia muda. O ó é uma vogal que tem sempre... As vogais não mudam de som em espanhol. A, E, I, O, U. Então aqui você pronuncia hotel. Parque. Que significa parque. Também há quem chame parque para se referir a uma praça. Uma praça arborizada com muitas árvores. Chama parque. Plaça. Geralmente plaça. Escreve com Z. Mas a pronúncia é de S. Né? O Z em espanhol tem som de S. Vocês já viram isso nas nossas aulas. Então, plaça. É como chama em espanhol praça. Vamos a la plaza. Passear na plaza. Teatro. A mesma palavra. Pronúncia diferente. Te-a-tro. Teatro é português. Né? Então, em espanhol. Teatro. Bi-bi-o-te-ca. Igual. Mesmo significado. Muda a pronúncia. Bi-bi-o-te-ca. Tem que pronunciar bem, né? Pra se fazer entender. Cine ou cinema. Na verdade, se usa muito em espanhol cine. Me voy al cine. Haveram na película. Né? Película é como chama filme. Em português também pode chamar de película. Não raro a gente ver textos ou alguém se referindo, né? A filme como película. É muito comum, é mais frequente em espanhol, eles chamarem, usarem a palavra cine. Que é uma abreviação, né? Cinema, cine. Escuela. Significa escola. Também pode chamar de colégio. Também pode chamar de colégio. Você vê que muita palavra é igual à escrita, né? Mas a pronúncia, ela vai ser diferente. Colégio. Deixa eu apagar aqui. E escrever bonitinho. Co-le-o. Colégio. É o G que sai diferentão. Universidade. Essas palavras que tem D no final, elas têm uma pronúncia sutil do D. Né? Universidade. Dado, né? Dado no final, né? Dade, não. Dade é portuguesar. Universidade. Muebleria. Que é um lugar que você vai para comprar muebles. Muebles significa móveis. Muebles. Então, uma loja de móveis. Né? Movelaria tem o nome em português. Muebleria. Quiosco. Em português, a gente chama de quiosque. Essa palavra é muito usada em espanhol. Quiosco. Para você se referir a uma venda pequena. Um supermercadinho. Uma vendinha pequena. Quiosco. Né? Ou aqueles quiosquezinhos que ficam em corredor de shopping. Né? Vendendo alguma coisa. Enfim. Chama quiosco. Estanco. Estanco em espanhol. É literalmente tabacaria. Ou seja. É um lugar para vender produtos. É... Para fumante. Cigarro. Isqueiro. Cinzeiro. É... O fumo em si. E aí, obviamente, que vende outras coisas. Outras quinquilharias. Né? Na época que existia... É... Acho que ainda existe, né? Mas, enfim. Houve uma época que era bastante frequente... É... Lugares para você acessar internet. Usar um computador. Mandar um e-mail. Uma lan house, né? Então, essa... O estanco terminou... Ali também abrigando essas coisas. Mas, estanco é um lugar que as pessoas vão para comprar cigarro e outras coisas... É... Do gênero. Selo. Quando as pessoas mandavam carta com mais frequência. Supermercado. Como no português. Bodega. Bodega. Embora tenha a palavra parecida em português. Né? A gente usa. Mas, é... Para o espanhol. É especificamente um lugar para vinhos. Né? O Nabodega é um lugar para vender vinho. Para beber vinho. Quem... Quem fala espanhol. Quem... Passou por colonização espanhola. É... Próximo a gente. Chile. Argentina. Eles são grandes produtores de vinho. Uruguai. Vinhos de qualidade. Né? Então, Unabodega é um lugar para comprar. Para beber vinhos. Né? Em espanhol, vinho. Chama vinho. Libreria. Livraria. É um lugar que você vai para comprar livros. Pizzeria. Na verdade, pizzeria. Com som de S. Né? Chama de pizza. Que é o som do Z. Né? Então, pizzeria. É um lugar... Bom, pizzaria, né? Você comprar, comer uma pizza. Academia de Gimnácia. Academia ou somente RIM. Né? Que não é uma bebida. Mas sim uma abreviação para... Academia de Ginástica. Né? Então, RIM. Meu velho RIM. Né? É muito comum abreviar em espanhol. Então, RIM ou Academia de Gimnácia. La Academia. Né? Gimnácia. Estádio de fútbol. Ou a palavra, na verdade, que é usada para quem fala espanhol. Essa aqui, ó. Cancha. Tá? Me voy a la cancha. El domingo me voy a la cancha. Ou seja, vai haver um jogo. Vai haver um partido. Né? Chama assim, ó. Partido. Um partido de fútbol. Partido. A la cancha. Vamos a la cancha. A ver el partido. Né? Gasolineira ou grifo. É como chama posto de gasolina. Gasolineira ou grifo. Dependendo do país que você for, é mais comum chamar de grifo. Cárcel. Tem essa palavra em português. Cárcere. Foi mantido em cárcere privado. Que significa prisão. Em espanhol se usa cárcel. Né? Para se referir a prisão. Comissaria. Delegacia. Tem a tradução. Tá de vermelho. Ajuntamiento ou alcaldía. Prefeitura. Então, tem duas palavras em espanhol. Ajuntamiento ou alcaldía. Né? Chama alcalde. O prefeito chama alcalde. Palavra que também se pode usar em português. Né? Alcalde. De vez em quando eu vejo no jornal alguém querendo escrever mais rebuscados nessa palavra. Alcalde para se referir ao prefeito. Banco. Chaveiro. Chaveiro. Rocheria. Joalheria. É um lugar onde se vende roxias. Ou seja, joias. Tienda. Tienda em espanhol é como chama loja. Né? Do que for. Chama tienda. Carniceria. Olha que palavra curiosa. Carniceria. Carniceria, minha gente, é açougue. Então se compra, quem fala espanhol, compra carne na carniceria, com o carnicero. Se é a carniceria, açougue, então o cara que vende carnicero. É engraçado, né? Carniceria, carnicero. O carnicero. Aparcamiento é como chama em espanhol estacionamento. A gente tem o verbo aparcar, que significa estacionar. Heladeria. É um lugar que você vai para tomar um helado. Helado significa sorvete. Portanto, heladeria, sor-ve-te-ria. Com esses vocabulários em básico, aí você consegue dar um rolé assim num lugar que fala espanhol, né? Já sabe o nome das coisas aí, é só falar. Heladeria, uma heladeria, uma carniceria, né? Uma tienda de roupa. Féria. Me gustaría ir a la férrea. Féria. Feira. Hacienda, com H, tá? Na verdade é com H. Vamos tirar aqui. Hacienda. É como chama fazenda. Correios. Oficina. Essa é uma força cognata, que a gente já viu aqui, provavelmente nos exemplos, algumas vezes. Oficina, em espanhol, significa sempre escritório. Me voy a la oficina del abogado, Juan. Então, ao escritório do advogado, né? Juan, tá? E como é que se falaria em espanhol, oficina? Tem um problema no carro. Você precisa de, né? Uma oficina mecânica. Chama em espanhol, tagier mecânico. Essa palavra aqui, ó. Tagier. Aí vamos lembrar que oficina, sim, tem oficina mecânica, pra consertar alguma coisa. Mas tem aquelas oficinas que ensinam. Oficina de arte, oficina de teatro, de pintura. A mesma palavra se usa. Tagier, tá? No caso do meu exemplo aqui, tagier mecânico, oficina mecânica. Churreria. Eu coloquei essa palavra aqui, porque é muito da cultura de quem fala espanhol, né? Churros. Churros é um doce típico da Espanha. Nos países que falam espanha, obviamente eles fazem também churros. Aí cada um fala que seu churro é melhor, é mais gostoso, não sei e tal. Que é uma massa frita com açúcar, canela por fora. E aí você come ele com doce de leite. Tem uns recheios com doce de leite. Eu acredito que vocês já tenham visto churros. Porque ultimamente tem sido assim uma oferta muito grande de doces. Todos os tipos de doces aqui no Brasil, né? Principalmente na época da pandemia, o pessoal teve que usar a criatividade. E eu vi muitos churros, mini churros, né? Churros. Em espanhol, churros. Churreria. É um doce típico, né? Da Espanha. E quem fala espanhol, obviamente, também tem nesses churros. Os desenhos do... Desenho não, né? Os episódios do Chaves. Vocês lembram dos churros? Pogeria. É uma venda de frango que é interessante. Em espanhol... Em espanhol, frango... É assim, ó. Pojo. Com dois L's. Pojo. Então, pojo, frango. Pogeria, a venda de frango. Hospício. Veja só. Uma fossa cognata, né? Hospício em espanhol é orfanato ou abrigo. Um abrigo para idosos chama de hospício. Sanatório. Para sanar. Sanar é curar. Uma clínica, hospital. Sanatório. Posta de saúde. O velho e famoso postinho de saúde. Que se funcionar bem, salva muita gente, né? Posta de saúde. Ó, repito. Um vocabulário básico, né? Para quem vai fazer turismo em espanhol. Um vocabulário bacana. Então, a gente vai olhar agora aqui e responder juntos esse exercício, tá? É um exercício para a gente treinar o que a gente acabou de aprender, tá? Então, se você conseguiu ali fazer um print, consegue deixar o print ali, eu estava anotando rapidamente. Tem uma galera que consegue anotar enquanto eu falo, né? Então, pode ajudar agora com as respostas. Ou imaginando as respostas, né? Ou depois ver a gravação, parar, pausar e responder, enfim, a essa possibilidade. Vamos a ser um passeio. O enunciado convida para um passeio. Mas as situações não são muito bem de passeio, né? Enfim. Em alguns casos, sim. Outros, não. Você vai ver que o exercício tem essa dinâmica, né? Vamos a ser um passeio. Bom, letra A. Entrou um bandido, um bandido, um bandido, né? Em me caça. Vou e a lá. Onde é que você vai? Além de correr, né? A lá. Comissaria. Né? Vou e a lá, comissaria. Não é essa palavra? Pronto. Então, é isso. É para a gente treinar, para a gente usar o vocabulário que a gente aprendeu agora no começo da aula. Te invito a tomar um lancho, né? Um lancho. E nessa, olha, essa palavra lancho, alguns países usam essa palavra. Outros países usam a palavra, vou colocar aqui na frente, merienda. Existe também a palavra, merienda. Tem também, em espanhol, o verbo, merendar. Tem um país que se chama, media tarde, media manhã, media tarde, media manhã, naquele lanche da manhã, o lanche da tarde. Te invito a um lanche, é nessa cafeteria. Suponho eu que você tenha percebido que a palavra, é... Bom, o verbo, na verdade, invitar, tem invito, é do verbo invitar. Invitar significa convidar. Quando você convida alguém, como é o caso aqui, usando esse verbo, significa dizer que você vai pagar. Se a pessoa falar para você, tem invito a tomar um lanche nessa cafeteria, ela está dizendo que ela vai pagar. E se tem invito, né? É nesse sentido, tá? Que você também pode usar para pedir. Isso aqui que a pessoa paga para você, você me invitas, me invitas, né? Beleza. Vamos a lá, comprar pojo e carne para um naçado. Olha que palavras bacanas. Pojo, você acabou... Não é polo não, pojo. Com dois zeros, né? Pojo. Você acabou de aprender o que significa o que mesmo? Frango, o bom e velho frango, né? E carne? Para um naçado. Açado, amigos, aprendam. Essa palavra aqui é muito importante. É como chama espanhol churrasco, né? Um naçado. Se você vai ler para as bandas da Argentina, Uruguai, Paraguai, Oli, a palavra é essa. Açado. Donde é um naçado? Né? Na Parija. Essa palavra talvez vocês conheçam porque ela está muito popular hoje em... Em português. Parija. Popularizou. Parija é, na verdade, a churrasqueira. Né? Então, você termina chamando a churrascaria por esse nome. Parija. Tem a Parija Argentina, a Parija Uruguaja, que muda a grade. Né? Muda a grade. A Argentina parece uma calhazinha, a Uruguaia já é um ferrinho, né? Parecido com as coisas que a gente vê por aqui e tal. Tem uma diferença, né? Parija Argentina, Parija Uruguaja. O resultado é sempre sensacional. Né? Então, ó. Carniceria. Vamos à la Carniceria comprar pollo e carne para um naçado. O churrasco feito na Argentina e no Uruguai, eles têm uma característica. Não todos, mas quando a pessoa realmente quer impressionar, é fazer o carvão com a lenha. Usar a lenha. Os caras pegam a lenha, toca fogo, espera virar a brasa. E aí, aqueles sabores da lenha passam para a carne. Né? Então, nem sempre é carvão, né? Quando é para ser um negócio assim bem, para impressionar, usam a lenha, fazem a própria lenha. Os gauchos, os gauchos argentinos, uruguaios. Compra uma revista e um periódico em um kiosco. Periódico. Essa palavra que aparece aqui, significa jornal. Uma revista e um periódico. Também pode chamar de diário. Em espanhol, jornal, diário. Compra uma revista e um periódico em um kiosco. Em que compraste esse anijo? Anijo significa anel. E a gente compra em uma rocheria. Rocheria, joalheria. Tá? Joalheria. Em que rocheria compraste esse anijo? A, B, C, D, E. Tem mais? Tem. Vai até a letra J. Se, esse C é condicional, se passas por uma, compra-me um jarabe. Dá para perceber o que é jarabe? Tem uma banda espanhola chamada jarabe de palo. Xarope. Onde é que você compraria um xarope? Uma farmácia ou uma botica. Tá? Farmácia. Se passas por uma farmácia, comprame um jarabe. A Juanjo. Juanjo é nome próprio. Apelido, na verdade, quem chama Juan José, se chama Juanjo. A Juanjo lo agarrou a policia tomando e conduciendo. Tomando quer dizer bebendo. Bebendo bebida alcoólica. E conduciendo, dirigindo. El auto. El auto, de automóvil. É uma das palavras que a gente usa em espanhol para carro. Pode chamar de auto, de automóvil, abreviação. Ou então, de coche. Então faz. Auto ou coche. A Juanjo lo agarrou a policia tomando e conduciendo o auto, conduciendo o coche. E por isso o metieron preso. Oh. Mañana vai a salir de lá. De lá. Lembra como é que fala? Cárcel. Mañana vai a salir de la cárcel. Letra H. Ele estava encerrado. Por isso eu não tenho dinheiro. Estava encerrado. Estava fechado. Por isso eu não tenho dinheiro. Banco. El banco. Essa palavra não apareceu lá no vocabulário. Senão está aqui para a gente. A gente está aprendendo agora. Banco. Como no português. Banco. El banco. Estava encerrado. Por isso eu não tenho dinheiro. Em que te cortaste o pelo? Pelo quer dizer cabelo. Los pelos. Tem a palavra cabelos. Los cabelos. Mas em espanhol é muito frequente falar pelo. Donde cortamos o pelo? Em la peluqueria. Em que peloqueria te cortaste o pelo? J. Fuimos al... Ou ala... Que eu vou usar duas palavras diferentes. Atraer combustível. Então al grifo. Ou a la gasolineira. Atraer combustível. 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 Comprar combustível. Gasolina. Nafta. Chamam de nafta também. Gasolina. Nafta. Mais vocabulário. Vocabulário. Aqui a gente entra... É... Nas profissões. Aqui eu não coloquei a resposta. Não coloquei. Mas dá para vocês irem acompanhando e anotando. Ou pausando depois em algum momento. Mas olha. Aqui temes uma série de ofícios e roles. Role quer dizer papel, função. Então ofícios. Profissões. Vai lá. Ou seja. Las... Prof... Aprendemos os nomes de lugares turísticos. Lugares que compõem uma cidade e tal. E agora a gente vai entrar no vocabulário de profissões. A safata. O Z tem som de S. É como se fala em espanhol. Aero moça. A safata. Concierge. 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 Que é geralmente uma espécie de recepcionista, de hotel. Chama concierge. Rornaleiro. Jornalista. Aliás. Rornaleiro. Mentira. Jornalista é reporteiro. Rornaleiro quer dizer diarista. É quem trabalha por diária, né? Rornaleiro. Então quem recebe por dia, pela semana, chama rornaleiro. Enfermeiro. Mesma palavra do português. Enfermeiro. Muda a pronúncia. Enfermeiro. Ruez. Juiz. Tá? Então vou repetir mais uma vez só com a tradução. Para que vocês possam se... Anotar, localizar. A safata. Aeromoça. Concierge. Concierge. Recepcionista de hotel, tá? Rornaleiro. Diarista. Né? Enfermeiro. Enfermeiro. E juez. A pronúncia é essa. Juez. É como a gente chama em espanhol. Juiz. E seguimos com o mesmo vocabulário, né? Las profecciones. Las profecciones. Toreiro. Bom, aqui para a gente não é muito uma profissão... Não seria vaqueiro, né? Porque são coisas diferentes. Gente, para o espanhol, o vaqueiro é uma espécie de... Eles chamam de gaúcho, né? Gaúcho. O toureiro é o toureiro mesmo, das touradas espanholas, aquele... Eles chamam de esporte, né? Que você pratica com uma arena e o touro fica ali naquele olê e tal. Já não é tão comum como era em toda a Espanha. Em alguns lugares da Espanha é proibido, em outros lugares ainda se permite, em determinadas épocas do ano e junta muita gente, porque é sempre polêmico, né? Porque maltrata o touro, mata o touro. É um sadismo ali como animal. Mas... É caro e muita gente vai. Então, acho que ainda existe porque as pessoas frequentam, né? Sirviente, servente. Carpinteiro, carpinteiro. Secretária, como no português, secretária. E guarda, espalda, guarda costas. Essa palavra espaldas significa costas, as costas. Me doem as espaldas, as costas. Então, repito. Torreiro é toureiro. Sirviente, servente. Carpinteiro, carpinteiro. Secretária e guarda, espaldas. Que é o guarda costas. Orfebre é quem trabalha com joia, com ouro, fabricando joia, fabricando ouro. Panadeiro, padeiro. Panadeiro, padeiro. É panaderia, né? Panadeiro significa padeiro. Policia, policial. Porteiro, como no português. Porteiro, porteiro. Mecânico, como no português, significado. Majordomo, mordomo. Embora seja estranho para a gente, né? Mas existe a profissão. Majordomo. Muebleiro. Quem trabalha com móveis, monta móveis, fabrica móveis. Vende mueble, que quer dizer móvel. Móveis, móveis de madeira. Móveis. Artesano, artesão. Jardineiro, jardineiro. Alfareiro, quem faz roupa alfaiate, né? Corta tecido, fabrica, enfim, né? Alfaiate. Cocineiro, cozinheiro. Em espanhol chama cocina. Ingenieiro, engenheiro. A palavra é bem, né? Ingenieiro. Arquitecto, arquiteto. E farmacêutico. Farmacêutico. Abogado, é como chama em espanhol, advogado. Conselheiro, conselheiro. Director, diretor. Médico, como no português. Economista. E periodista. Você viu que jornal em espanhol chama periódico. Portanto, periodista. Periódico, periodista. São muitas profissões, né? Rubilado. 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 É como chama em espanhol, aposentado. Né? Rubilado em espanhol, é como chama aposentado. Albanil. Albanil em espanhol, é como chama pedreiro. Pedreiro, né? Obreiro. É como chama... Também, quem trabalha é em obra. Pedreiro, trabalhador, obreiro. É sinônimo de Albanil. Termina sendo. Busso, mergulhador. Bussear em espanhol, é mergulhar. Embora não seja uma profissão, mas termina virando uma profissão. Deveria ser uma ocupação. Diputado. Deputado. Escritor. Ama de casa. É a dona de casa. Ama de casa. Arredrecista. É quem joga xadrez, jogador de xadrez. Cônsul. Cônsul. Rei. Tem umas aqui que não são muito bem uma profissão, né? Enfim, rei, deputado. Mas a pessoa termina vivendo disso aí. Por isso que tem ali rol também, né? Rol, um papel. No começo não aparece a palavra rol. Então, função, rol. Função é uma tradução boa para rol. Peluqueiro. Cabeleireiro. Carqueiro. Caixa. Caixa de supermercado. Carqueiro. Parado. Parado quer dizer desempregado. Paro. Em espanhol é desemprego. Então, parado, desempregado. Basureiro, lixeiro. Em espanhol, lixo, basura. E professor, que em espanhol escreve só com um único S, né? Professor. Tá? Peluqueiro. Cabeleireiro. Carqueiro. Caixa. Parado. Desempregado, basureiro, lixeiro. E professor. Embajador. Embaixador. Psicólogo. Psicólogo. Sastre. Alfaiate. Como é que chama? Estilista. Camareiro. Diburrante. Que é desenhista. Camareiro. Em espanhol, pode ser camareiro a pessoa que trabalha no hotel. Mas também pode ser garçom. Garçom em espanhol, eles chamam de camareiro. Chama de meseiro. Pode chamar também de moço. Tem três palavras. E aí, enfim, uma língua falada em 21 países, depende de que país vai chamar de meseiro, moço, camareiro. Provavelmente a pessoa do país vai entender, porque eles se relacionam entre eles. Diburrante. Desenhista. Desenho em espanhol. É dibujo. E alcalde, prefeito. A gente acabou de ver ali, né? Alcaldia, ajuntamento, alcalde. Bom. A quem contratarias para prepararte uma cena? Um cocinheiro, né? Dividir ali a questão, né? Aplicar um coelho. Diminuir a gola de uma camisa. Sastre. Hacer um ropero. Mueblero. Cortar o pelo. Peloqueiro. Vacunar a teu perro. Vacinar o cachorro. Perro e cachorro. Um médico veterinário. Reclamar tus direitos. Seis. Abogado. Aplicar-te uma injecção. Enfermeiro. Médico. Farmacêutico. Depende, né? Coser-te um saco. Sastre. Né? Costureiro. Enfim, sastre. Enseñar-te matemáticas. Profesor. Recoger la basura. Basureiro. Tá? Pronto. E aí a gente se agarraria aqui com uma interpretação de texto. Mas a gente viu, acabou de ver aqui, né? Essas profissões. Então a gente ficou somente na parte de vocabulário. Tem esse texto onde a gente iria entrar agora na parte de interpretação. Volto em outra ocasião. Vai aparecer em outra ocasião. Mas a gente vai encerrando, se preparando para encerrar essa aula aqui. Tinha planejado para trabalhar vocabulário, né? Que a gente fez nessa primeira parte da aula. E interpretação de texto também. Mas como eu falei para vocês, o texto volta depois em outra ocasião para vocês. A gente ficou, portanto, com essa parte de vocabulário. Vimos partes de uma cidade, lugares turísticos e profissões e ocupações agora na parte final. Lembrando que vocês sempre podem depois rever a aula. O link que você assistiu a essa aula serve para você rever ela novamente. Voltar, fazer uma pausa, responder os exercícios e conferir um gabarito. Enfim, muitas graças por sua atenção. Até o próximo encontro. Nos vemos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí